Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há dez minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O Soldado Dós terminar de orar por nós. O Soldado Dós terminar de orar por nós? Mas quem é o Soldado Dós? Firmes na batalha, com coragem a brilhar. Eles seguem a verdade, prontos pra lutar. Primeiro, agora, o medo, sim, é o medo. Eles levantam suas vozes. Por amor, a liberdade. Abre eu, o ar, sua bestória. Eu te chamo, um prazer e o soldado. Reino ungido, firme e amado. Com a matura da fé, vamos avançar. Em cada passo, vamos trouxer, vamos amar. A vida é um campo de batalha. Mas encontramos a paz. Com o olhar na vitória. Em Cristo sempre seremos capazes. E mesmo quando a noite é longa, a luz nunca se apagará. Pois aqueles que confiam em ti, Senhor, sempre encontrarão seu lar. Deus te chamou, um prazer e o soldado. Reino ungido, firme e amado. Com a matura da fé, vamos avançar. Em cada passo, vamos vão amar. Muitos morreram, mas não negaram sua fé. O externo de coragem nos ensina a viver Na luta diária somos testemunhas da verdade E em cada coração resplandece a liberdade Deus te chamou, mas não negaram sua fé O externo de coragem nos ensina a viver Na luta diária somos testemunhas da verdade E em cada coração resplandece a liberdade Eu te chamou, cresceu o soldado Que reino ungido, vive ao lado Com a clave que está, lembra da luz que terás em mãos Agora com palavras que refletem a beleza Do amor de Deus e a força de um soldado Os heróis sem nomes não se vendem E não vendem sua fé Firmes na batalha, com coragem a brilhar Eles seguem a verdade Deus te chamou pra ser um soldado Que reino ungido, firme e amado Com a madura na fé Vamos avançar Em cada passo vamos proclamar A vida é um campo de batalha Mas encontramos a paz em teu olhar Com o poder do teu amor nos guiando Em Cristo sempre seremos capazes de lutar Deus te chamou pra ser um soldado Que reino ungido, firme e amado Os heróis, os heróis sem nomes não se vendem Eles não perdem sua fé Firmes na batalha, com coragem a brilhar Eles seguem a verdade Prontos pra lutar Em meio à dor e ao medo Eles levantam suas vozes Por amor à liberdade Fazem ecoar suas vozes Deus te chamou Deus te chamou pra ser um soldado Que reino ungido, firme e amado Com a madura na fé Vamos avançar Em cada passo vamos proclamar A vida é um campo de batalha Mas encontramos a paz Como olhar para a vitória Em Cristo sempre seremos capazes Que reino ungido, firme e amado Que reino ungido, firme e amado Deus te chamou pra ser um soldado Que reino ungido, firme e amado Com a madura na fé Vamos avançar Vamos avançar E em cada passo vamos proclamar Que reino ungido, firme e amado Que reino ungido, firme e amado Tchau, tchau.